E aqui tá tudo jogado, 7 vias jogado na minha pré-sonos e 4 vias, 5 vias tá jogado na minha FoxRide. Entendeu? Tudo sendo capturado aqui no sistema sonar, Platinum. Beleza? E aí daqui a pouquinho, só vocês dão uma sacada aqui no ambiente, tá ficando legal. Lá está Menelau, lá no meio. Menelau tá ali. Daqui a pouquinho tem som ao vivo em Solidade Brasil. Ficando legal, a galera já ornamentou aqui, no clube recreativo em Solidade. Aí ó, hoje tem Pedrinho Lima e Forró Balanço da Canoa. É isso aí.